Lá 17 é leilão, Monza SLE 9191 tá aí, 14 mil reais eu tenho, a oferta é online e se não mais tô pegando o condicional Dá-lhe duas e 14 mil reais a oferta online se não mais e 500, 14 mil e 500 eu tenho a oferta online por enquanto E se não mais é condicional, dó-lhe uma, 14 mil e 500 eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais é condicional Dá-lhe duas e 14 mil e 500 reais a oferta online se não mais é condicional Lote número, lote número 18 em leilão Caravan, 7,5, 7,5 em leilão A oferta online e se não mais é condicional, dó-lhe uma, 29 e 30 mil, 30 mil reais eu tenho a oferta online 30, 30 eu tenho a oferta online por enquanto e 500, 30 mil e 500 eu tenho a oferta online e se não mais é condicional Dó-lhe uma, 30 mil e 500 eu tenho a oferta é online e se não mais é condicional Dá-lhe duas e 30 mil e 500 reais a oferta online e se não mais é condicional Lote 19 em leilão Voyage, 8,1, 8,2 é leilão, também documentado colecionador, tá aí 14 mil reais e 200 eu tenho a oferta online e se não mais é condicional, dó-lhe uma 14 e 4 eu tenho a oferta online por enquanto condicional, dó-lhe uma 14 e 4 eu tenho a oferta, oferta e 6 eu tenho 14 e 600, oferta online por enquanto Lote 19 em leilão 14 e 8 eu tenho a oferta, oferta online, não mais 14 e 800 eu tenho a oferta online e se não mais é condicional, dó-lhe uma 14 e 8 eu tenho a oferta online e se não mais estou pegando condicional Dá-lhe duas e 14 mil e 800 reais a oferta online e se não mais é condicional, dó-lhe uma 20 ao lado, Ranger 95 em leilão, tá aí 34 eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais é condicional, dó-lhe uma E 500, 34 e 500 eu tenho a oferta online por enquanto e 5, 35 mil reais eu tenho a oferta online e se não mais é condicional, dó-lhe duas e 35 mil reais a oferta Online e se não mais é condicional, dó-lhe duas e 8 eu tenho a oferta online e se não mais é condicional, dó-lhe uma 21 mil reais eu tenho A oferta é online E se não mais é condicional Dole duas E 21 mil reais A oferta online E se não mais É condicional Lote 22 Gol GL8888 E leilão Também é colecionador Está aí o golzinho 16 eu tenho oferta Quem dá mais é 6 mil A oferta online por enquanto Dá mais é 6, é 6 eu tenho A oferta, oferta online por enquanto Dá mais 16 eu tenho A oferta online E se não mais é condicional Dole uma 16 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais é condicional Dole duas E 16 mil reais A oferta online E se não mais É condicional online Lote 23 Expusca Militringa 7373 de leilão 19 500 eu tenho A oferta online por enquanto Olha o abacateiro 19 500 eu tenho A oferta online Dá mais 19 500 eu tenho A oferta online 20 mil reais 20 mil reais eu tenho 20 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais 20 mil 20 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto Dá mais 20 mil reais eu tenho E se não mais Estou pegando Reais é condicional